Ufa, agora vem aí, eu queria tanto uma laranja Maravilha, essa tá bem docinha, você quer um pedaço? Porra, eu quero Tem marrante aqui, meu irmão, me conta aí, como é que foi o teu time? Ah, o Flamengo? Foi 4x1 ontem, um coco naqueles gremistas safados Erra, mas tá mentiroso, hein? Ave Maria, não Ah, eu tenho certeza, foi 3x1 Olha, agora vem aí, meu irmão, não fala a verdade mesmo Foi 2x1, e nós não conversamos nesse assunto, foi 2x1, nós ganhamos o jogo ontem Não, minha gente, olha bem a cara dessa trepeça mentindo, não tem vergonha dessa cara não Tem vergonha sim, foi 1x1, mas eu tenho certeza que aquele juiz foi roubar os gols tudinho do Flamengo Agora vem aí, ó Olha, mas eu tenho certeza que no jogo de retorno nós vamos ganhar E dia 23 nós espera esses gremistas aí, nós vamos depenar eles tudinho Ave Maria, agora virou fogalhinha, ô tadido, bichinho Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí